Pessoal, eu sou o Rafael passando aqui de novo para falar sobre a sua turma de bicicleta e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre bicicleta de equilíbrio, então se liga. Quanto positivo de você dar uma bike de equilíbrio ao seu filho é que a criança se sente bem mais confiante, mais confortável até porque a bike não tem pedal e elas conseguem ficar com os pés no chão. Uma coisa muito importante, a bike de equilíbrio, ela ajuda a criança a ganhar bem mais confiança então elas vão ter bem mais confiança quando para passar para uma bicicleta com pedal então isso é muito top. E o diferencial é que elas podem aprender intuitivamente a pedalar e se equilibrar quando pegar uma bike maior, um aro 16 ou um aro 14, futuramente. Então isso é muito importante aqui também. Na bicicleta de equilíbrio, a criança vai estar com os pés no chão elas vão ficar menos propensas a cair, até porque ela vai conseguir manobrar perfeitamente a bicicleta e vai estar com os pés apoiados no chão. Lembrando, é recomendado para crianças a partir de um ano e seis meses de idade. Então se você está à procura, essa aqui é da Anator e a gente tem disponível aqui na loja. Então vem negociar com a gente, me procura aqui na Pererê ou então manda um direct. Valeu! Tchau!